O M30 está aqui para gravar o pênalti do campo de Samaritana entre o Seúbe e o BR. Vai começar agora a batida de pênalti ali. Vamos embora, só bater e fazer. Bateu para fora! Agora quem vai bater é o atleta do Seúbe. Começa a segunda batida. Vai bater agora o amigo Dinda. O artilheiro, o eterno artilheiro Dinda. O BR. Bateu o Dinda, bateu o golaço! Agora pelo BR. Por enquanto o placar está um a um. Agora o BR. O BR perdeu e a batida do Seúbe. Ele bateu em cima do goleiro. E o placar está empate. Ainda um a um com três batidas de cada. Vem agora bater o BR. Para desempatar o jogo. Boa garoto! Boa garoto! Vem agora para definir a batida de pênaltis entre o Seúbe e o BR. O atleta do BR. Se fizer o gol, acaba. E será as centinais. Passaram a passada de fase. Bateu! Golaço! Boa garoto! E o BR está classificado. O BR está classificado. Vamos embora. É isso aí, meu garoto. Ô Nino! Ô Nino! E aí, Nidão! Show! 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 Show, papai! Show, papai! Show! O BR está classificado, viu? BR classificadíssimo. Para final ou semifinal? Para final, né? Pronto. Finalista é o BR, um, dois. Olha o Carlinho ali, ó. Marcando presente.